A gente vai conseguir a vitória. Quem tá trabalhando, Marquesa, olha assim. Eles tão comigo. Não tem chuva nem vento. Eles tão comigo, vou fazer a previdência privada. Eles tão trabalhando lá no DEMAI, vou privatizar o setor de laboratórios primeiro. O tema hoje é o DEMAI, o tema é a água. Privatização que o Sartori tá fazendo na Corsã, e está fazendo essa desunião, precisando organizar a categoria. O DEMAI precisa vir pra luta com força. O DEMAI é um arco-fuso sanitário, não tem nomeação. Não tem nomeação, estão terceirizando. Estão terceirizando o laboratório. Aqui o Walter, conta um pouquinho, Walter. O que estão fazendo com o DEMAI? Já estão privatizando por dentro. Destruindo o DEMAI pra entregar ele pra iniciativa privada. Pra que seja mais uma fonte de lucro. Porque certamente, se conseguirem privatizar o DEMAI, depois eles vão aumentar a tarifa. Vai sair mais caro pra que o outro. É isso aí, ó. Esse é um alerta pra população, não é um problema da greve dos municipais, né? Não é um problema da cidade de Porto Alegre. A cidade perde como um todo, o sangramento perde. O gerenciamento ambiental perde. É um acento que tem o tratamento só, o tratamento, tudo perde. Isso aí, Walter, Belen, Guerreiro. É que colocou o DEMAI, agora é no DEMAI, né? Isso aí, vários defendendo os interesses da cidade. Tá destruindo os companheiros do DEMAI, lá estão abandonados, largados. E antes funcionava. Porque os trabalhadores tinham departamento, agora não tem mais. Qual é a situação? Qual é a situação quando os colegas, né, estão aí na papai? É a defesa da cidade, né? 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 É a defesa da cidade, né?